Wesley, a conta é por sua conta, querido, hoje. Quê? Vai ser. Não, vai ser. Você tem uma pedra na sua fazenda. Vai ser sim. Vai sim, viu? Compressão. Vai. É a primeira vez que a gente sai com eles. Não, já saí outras vezes. E paguei outras vezes. Pra jantar. É a primeira vez que a gente tá saindo com eles pra jantar. Então hoje é deles. Não, eu saí outras vezes, viu? Sabe, mas quem pagou? Fui eu. Da última vez fui eu, assim, paguei o sujeito. Eita, foi mesmo. Agora é você. Foi mesmo. Ainda bem que o Juninho veio. Olha como tá vermelhinho. Diga aí qual foi a nossa última briga lá em Piranha. Isso é por causa de quê? Ele veio dizer, na hora que eu disse, a gente perguntando. É um negócio de crush, né? Quem é o seu crush? Essa aqui teve uma briga com o marido. Quem é o seu crush internacional? Era ruim de classe. Eu sei lá quem era. Alguém assim. O Weston Cutter. O Weston Cutter. Ele já ficou doido. Ele não sabe fingir. Aí eu perguntei. Eu fui cair na besteira de perguntar. Qual é o seu crush? Perguntei a ele. Sabe o que é, Vitor? Foi o seu crush. Aí ela disse, sem querer me dizer. Sem querer me dizer. Aí a Ellen fez um safadão. Aí eu digo, olha. Eu não enxerguei que você é o crush do meu marido. Diga, Tiane. Foi uma esculhambação. Eu fiquei péssimo. A minha amiga falou. Aí o carro rima, o carro rima. Eu quero casa com você aqui. Ainda vai ter a cara de pau de dizer que é na minha frente. Aí eu falei no ponto que é o carro rima. Com medo de falar um safadão. Passado. Então o papo foi o seguinte. Eu disse, olha. Com todo respeito à minha amiga Tiane. Enquanto eu não despedia meu amigo safadão. Diz assim. O homem que eu acho... Ele não vai mais vender um show seu. Um show seu que não vai mais. O homem que eu acho muito bonito é o safadão. Só foi isso que eu falei. O homem que eu acho muito bonito é o safadão. Ih, eu fiquei tenso, viu? Ele passou o dia todo isso a falar comigo. Um safadão, né? Foi o safadão mesmo? Não sei o que. Ele foi. Não, ele inventou de botar a sua música na hora do carro. Por quê? Não, peraí. Ele marcha nem pra ser um lá de Los Angeles, né? De Inglaterra, bem louco. Não, e é que aconteceu uma semana depois. Tinha show de quem lá na cidade da gente? Oi? Tinha show de quem? Do safadão. E ele é tão bandido, porque no nosso casamento... Você cantou no nosso casamento. Quem escolheu o safadão? Você acredita? Depois... Diga. Não, mas a primeira vez que eu conheci eles. Assim, aí foi pra fazer amizade. Então, assim... Fiquei uma honra até ele cantando, né? Eu sei. Preto, pelo amor de Deus. Eu tô aqui vermelho até agora. Mas se você fez isso comigo, pô... Vamos conversar. Quando chegar em casa, vai ter outra DR. Tervi outra e uma hoje vai ter outra. Preto, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito... E eu disse na frente da mulher dele. O que você disse na frente da teia? Você ficou com a bochecha rosinha, rosinha. Eu não corre. Eu não lembro a última vez. Eu tenho ficado... E alguém tem me deixado sem graça. Vai, safadão. É... É o crunch dele. Mas crunch... O que é crunch? Crunch é alguém que você queria dar. Não, macho. O crunch, pra mim, é alguém que você... É algo que você sabe que não vai acontecer. E que você... Mas queria dar. Se pudesse acontecer, daria. Dar num subconsciente é esse. Entendeu? Agora eu tô com medo. Porque eu disse... Não sei, né? Que hoje o mundo é hétero. Amanhã o mundo é gay. A gente nunca sabe. Não sei se eu... Tanto é que o nome dele, porque o safadão já diz tudo, né? É que me preocupa. É o nome. Não! Na hora, macho, eu não tive nem palavras pra... Imagine eu, quando você disse que o seu crunch é com uma pessoa tão próxima. E o seu? Quem é? Eu não tenho crunch. Você é tão sonso, né, Pion? Porque você disse que não tem crunch. Não tem esse ser na tua face. Eu tenho crunch, mas ele já morreu. Quem foi? Tá repreendido? Quem foi? Muito tempo. Sleep Knot. Michael Jackson? O cara do Sleep Knot. Você não conheceu, não? Era bonito, era? Lindo. Olho azul. Olha só eu com ele. Ah, várias vezes. Depois você morreu? Aí morreu, né? Eu era mais novo. Eu tenho crunch, eu tenho mais novo. Agora eu tô depois. Eu não posso ter crunch no safadão. Agora você pode ter crunch. Sabe quem? No remake. Até bater com ele, já bateu. Pensando no remake boneco. O remake naquele bonitão, loiro, todo malhadão. A gente conhecendo... Eu lembro que eu decidi até fiquei com a revadeira. Aí tem o início do namoro. Aí tu começa a confidelizar. Como é? Confidelizar o segredo do outro, né? Falando a ele. Segredo aqui uma vez. E o Paulo assistiu um desenho. Eu vi o He-Man. Fui com ele. Batei com ele. Tá pensando no He-Man. Eu nunca batei com ele. Tá pensando numa aranha, no He-Man. Nem nada. O meu negócio é... Gente real. Nada, gente inteira. Que é o meu... Aí você lembra para as pessoas que o pior que o He-Man foi o Goku. Que tem um cara que você descobriu que ele era o dublador do Goku. Que fazia a voz. Do nada, um cara no WhatsApp. Oi, é o Goku. Oi, eu sou o Goku. Madalena, a grande vilã da vila, tentou de todas as formas, as mais sólidas possíveis, impedir que o desejo que o Carlinhos fez quando reuniu as sete esferas do dragão se realizasse. Mas ela não conseguiu, porque no fim, o bem é o seu. Agora o Pretinho fica brincando comigo, esse negócio do safadão, que o safadão é meu crush e tudo. Aí, quando é agora, ele fica morrendo, assim, eu vou estar postando uma foto, gente. Eita, preto. Nessa foto eu fiquei mais bonito. Eu estou mais bonito que o seu crush. É aqui, aí. Como eu estou muito mais gato. Olha o Lucas. Olha como ele está encolhidinho, pequenininho. E eu estou encolhidinho nessa foto porque não estava sem espaço. Eu fiquei assim, no meio deles dois na hora. É, sei. Aí o Carlinhos vou postar essa foto que eu fiquei mais bonito do safadão. Será que é para entrar por trás lá? Ele falou que era para aquela... Olha como ele ficou sem expressão. Carinho de quem flutuou. Não, pô, eu estava feliz com alguém que eu admiro do lado, né? Ah, amor. Pretinho, sabe o que me dá raiva? Você puxa esse assunto na mesa. Aí agora, o que era para virar uma brincadeira vai virar uma DR entre nós. Ele disse que eu fiquei todo sem jeito do lado do safadão na foto. Todo mundo está falando que quando ele está na foto, eu estou normal. Ele disse que se fosse o Zé, eu não estava aqui querendo ir para um show depois do jantar. Quem está vindo para um show agora depois. E o Pretinho, a ele, o Otto, o safadão, a Tiani, o Juninho que é um amigo nosso. Amor, é o Claudinho. O que será? Oxe, o que é seu crush aqui? Pretinho, o que é crush? Você sabe o que é um lugar de crush? Alguém que acha que gostaria de ficar. Nada disso. O crush é alguém que você acha que é bonito, interessante. Aí você disse assim, já que você é o crush, eu quero ficar com você. Você ficaria? Ficaria não. Você está doido. Eu sou casado. Mesmo se eu não fosse, ele é casado, é repreendido. Você está doido, é o safadão. Coisa distante. Você disse que ninguém tem o nome aqui? Ninguém tem o nome de safadão à toa não, Lucas. Oxe, o nome de personagem. O seu nome não é Maia, por exemplo. Não, macho. Eu estou falando que o seu nome é Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Aí ele foi e colocou Carlinhos Maia. De pau pra cacete. Deixa eu ver uma coisa pra vocês. Os nossos looks da... Do Baile da Vogue. Baile da Vogue. Está bonito, tá? Então não venham botar defeito, porque está bonito. Preto, o seu está lindo, mas o meu ainda não sei tão, viu? O meu é tipo assim, nem de mais, nem de menos. Ele chama a atenção, mas... O seu tem pena, né? Pena? Não tem umas penas? Não? Vocês vão amar. Não tem problemas. O seu sentimental é bom. O seu é um piloto? O seu teste, como eu não te viro.